Gabriel Machado E quando toca treme, as novinhas treme Os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinhas treme Os playboys chegando e a galera dança Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o Gabriel pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o Gabriel pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o Gabriel pra tocar Abre o paredão que as minas querem dançar Bote o meu CD pra tocar E quando toca treme, as novinha treme Os playboy chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinha treme Os playboy chegando e a galera dança Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bumbum Ela balança o bumbum Gabriel Machado, o som que o povo gosta Gabriel Machado E mais uma pra falar de aboração O som que o povo gosta Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Olhando na nossa cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai quem na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Gabriel Machado, o som que o povo gosta